Conversa séria antes do treino, mas o clima é outro. Um sorriso, uma brincadeira, todo mundo querendo mostrar os dentes. A vitória por 1x0 fora de casa trouxe um sentimento especial. Até porque fazia tempo que o Santa Cruz não vencia sem tomar gols. A última vez foi em maio deste ano, antes da parada da Copa do Mundo. 2x0 diante do Joinville pela Série B. Eu acho que a equipe tem amadurecendo a partir do momento que teve uma sequência de maiores jogos. Daqui a pouco a gente está terminando já o primeiro turno do campeonato. Bastante coisa deu para assimilar que com a da Série B tem bastante diferença do que foi disputado ano passado aqui por essa equipe. Então, são coisas novas que têm acontecido. Coisas novas com direito a mudanças também. Marlon e Everton entraram no time titular e deram conta do recado. Individualizando as avaliações, eu acho que o Everton entrou muito mais canchado do que o Marlon, porque o Marlon foi deslocado e o Marlon estava um pouco ansioso inicialmente. Que no transcorrer do jogo foi se adequando e a gente tem a expectativa de que se mantiver isso, a tendência é evoluir. As mudanças não só agradaram ao treinador do Santa Cruz. Um tricolor que estava longe do Arruda também curtiu ver o time voltar a vencer. Canibal, vocalista da banda Devotos, estava em turnê há quase dois meses pela França e Alemanha. Distante, mas sempre ligado no time de coração. O que está acontecendo com o Santa Cruz agora é justamente uma unidade de grupo. Eu acho que quem esteve bem e quem está mal tem que ter consciência que está melhor, que tem que entrar. E a prova foi esse último jogo agora, que deu uma mudança no time e o time respondeu bem. Os elogios do torcedor motivaram ainda mais os novos escolhidos. Com eles em campo, o time acertou 287 passes, ou seja, 87% de aproveitamento no jogo. Quando a gente está com a bola, é mais fácil fazer a equipe adversária cansar. E você perder a bola rápido, você cansa mais ainda. Então a gente procura estar sempre com essa bola, fazendo o adversário cansar, para quando não tiver uma brecha, a gente concluir em gols. Eu acho que a gente ficou bastante tempo com a bola em alguns momentos do jogo. A gente teve momentos da partida que realmente a gente só estava dando um toque na bola. Isso é importante, porque não dá tempo nem da marcação deles chegar. E não é só isso. No quesito desarme, sem cometer falta, o Tricolor foi mais eficiente do que o América de Natal. Acertou 94% dos botes que deu. Eu sempre procurei estar ajudando o meu companheiro que está jogando comigo. Então, esse jogo foi diferente, sempre conversando com o Sandro, com o Danilo também. Sempre orientando eles a se posicionar bem. Então é se unir, aprovar as mudanças e continuar ajustando a defesa para evitar gols.